Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje, né, estamos aqui em Guaraciaba do Norte Perdidos, perdidos, olha Mal chegando no Guaraciaba, já tive prejuízo Gente, como vocês viram no vídeo anterior, né A gente já chegou aqui, o Edenius já furou o pneu da moto Fazer tempo de chegar na cidade, a minha moto deu... Fui gastando dinheiro, o dinheiro que era pra merendar Compramos, gente, plaquinhas pro nosso quarto, né Agora vamos atrás do que a gente veio principal, o moto, né Principal, gente, a gente falou no vídeo anterior, né Que a gente vinha à procura de uma coisa pra nossa casa, né Gente, essa coisa é um imóvel A gente tá aqui, com frente à loja Começando esse vídeo pra vocês Se der, lá dentro, se puder também, né, gravar Eu acho muito difícil, né, que a loja é grande Se puder gravar, que a gente não sabe A gente vai tá gravando pra vocês lá E mostrando o que que a gente vai escolher hoje Galera, mas antes de tudo, se inscreva no canal Ativa o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo Que a gente vai tá postando E bora lá pro vídeo Gente, olha só, cheguemos, né Aqui na Zeny, gente Onde escolhemos nossa cama aqui em Guaraciaba Entreguei, gente, porque... Galera, o móvel que a gente comprou hoje Foi uma cama pra gente, né E, ó, estamos por aqui É, galera, compremos uma cama Compramos uma cama apropriada pro Edenilson, né Porque ele, como vocês sabem, que ele tem problema de coluna Agora eu tô de olho nesses guarda-roupas, olha Não, eu falei pra ela Viu guarda-roupa? Com o espelho Pra ela, tudo ela gosta E aqui a gente vem olhar só uma cama Aí pra gente, sabe, né Então, no lugar, a gente tem uma lição de coisa É, gente, aí A gente já tá olhando aqui os guarda-roupas também, olha Quantas gavetas? Não, gente, é porque... É porque eu tô... Eu tô querendo comprar um guarda-roupa assim, né Grande, casal, mas só que com pelo menos Quatro gavetas Duas pra cada ou seis, né É, ela é assim É, gente, realmente, olha Ele é bonito Mas só que eu quero com... Só que a gente já sabe, né Opa Eu pego ele pra comprar Ó, as duas coisas Fica embaixo É porque ficar aqui pra cima Tu não vai alcançar Gente, o Edenilson velho Falando isso aqui Se for pra cima não vai alcançar É, o certo produto é pra baixo Pra cima é pra mim Vocês tão vendo, gente A onda dele aí? Aí, galera Viemos comprar aqui nossos móveis Gente, aqui tem muita coisa linda Oi? É guarda-roupa infantil Uhum Olha só, gente Por que que coisa de criança é tão linda, né Coisa de criança é mais bonita Que coisa de adulto, né O material, calaca Muito chique, gente Aí, ó Os guarda-roupas O Edenilson tava de olho nesse guarda-roupa também Olha, que é igual o do Francisco Mas a madrinha, né Não é uma cabeceira, né Não é uma cabeceira, não é Uma não, isso aqui Uma cômoda Gente, lembrando Que a imagem tá nessa visãozinha Um pouco entorta É porque eu coloquei na câmera 360 Pra vocês terem mais noções De como é a loja Como tá linda A gente tá tendo Bora lá ver ele, bora E tá tendo muita promoção aqui, né Vimos aproveitar a promoção Olha esse, Edenilson Esse daqui é bem compartilhadinho também Olha esse dali O branco Tu tem mais roupa do que eu Olha eu ali no espelho Bora ver aquele de espelho Ali, olha Gente, olha isso Olha as camas de sorteio Escolhemos uma, gente Tipo essa, olha Olha que lindo Pro lado Afasta Gente, olha só que lindo Gente, olha Agora foca Foca nesse guarda-roupa Claro que corre por dois lados Não, mas quando eles colocaram Se tá vendido Deve ter outro, né E aquele lá, Edenilson Olha o tamanho daquele espelho Que lindo Esse branco do lado Muito lindo Olha, e tem muita gaveta Gente, eu tenho Olha só que lindo Vê esse outro branquinho Não, gente Porque minhas cores Acima eu foco É espelhar Aquele ali Eu achei lindo também Olha esse daqui Aí agora aqui Poxa Aquele é grande É lindo Será que tem alguma gaveta Escondida por dentro? Esse acontece Tem gaveta Olha Muito lindo, gente Olha Um espelho desse no quarto Ai, que tudo Gente, eu sempre falava Que quando eu fosse Pra me casar Pra eu escolher Minhas coisinhas de casa Lógico que eu vinha pra cá, né, gente Porque aqui Tá certo A madrinha Sara, gente Quando casou Ela veio pra cá, olha Arrumar os móveis dela Aqui A maioria dos móveis Foi aqui Gente, olha aqui O guarda-roupa dos meus sonhos Que eu encontrei Bem aqui na entrada Olha Olha, gente Eu amo demais, gente Gente, meu sonho É ter um guarda-roupa desse Eu posso comprar um simples agora E mais na frente Comprar um desse Mas um dia eu tenho um desse Isso eu garanto Se Deus quiser Olha Meu sonho aqui E, gente A Deniz tá ali Atrás da TV Olha só, gente Uma loja bastante grande Eu sempre dizia Quando fosse pra me casar Eu ia comprar aqui E aqui estou É a parte que eu amo, né A gente já passou Agora ele tá na parte Que ele sonha Olha só Gente, a Denilson é viciado Nesse som Lá em casa, né O pai tem um assim, olha Que quando a Denilson vê Baba Baixado de lava a moto Olha, gente Aqui é a ala do Denilson Tudo que ele quer ver Gente, continuamos por aqui Agora na parte de cima Ué, Denilson Olha Queimando a boca Com café Com chá Olha isso aí, gente Agora é ele Que tá de olho Ah, mas é fofinha Olha, gente O tamanho dela Aí ela é bem espaçosa Ai, que linda É tipo Não é um frigorífico, não Só que em tamanho grande É sim Eu acho que é um frigorífico Só que em tamanho grande Ela é baixinha Porque não tem a parte de cima Mas ela é linda Freezer Não sei o que lá Muito lindo Olha só, gente As mesas Gente, vocês perguntaram Como era que a gente ia querer Nossa mesa A gente tá em plano De comprar uma tipo assim De quatro cadeiras Só que é assim, olha Muito linda Vai não Olha, gente Se o jarro vai junto Olha só, gente A gente ficou beijo Mas se Deus quiser Vamos subir nossas coisinhas Tudo de pouco Nós temos que comprar Isso aqui também Olha, Denilson Olha só, gente Pra colocar o microondas Em cima Frutas embaixo Ué, Denilson Aquela cozinha lá Olha que linda Aqui tem uma gradezinha Olha, gente Esse preto aqui Maravilhoso Olha essa geladeira Que linda Olha, pronto Esse daqui Olha o que eu falei É lindo Só coisa bonita Aí, gente Viemos Dessa vez Foi só a cama Né, Denilson? Só Dessa vez Foi só a cama Mas outro dia A gente com certeza Vai voltar Pra escolher mais coisas Pra nossa casa Olha que lindo Uma coisinha Aí, Denilson Assim Tu é Lindo demais E aquela lá Olha Gente O Denilson Diz que tá besta Que é muito linda Olha só, gente A loja aqui Fica bem no centro Da cidade E a gente tá aqui em cima Já encontramos Fã nossa Por aqui Né? É Agradecer a nossa Fã nossa E a mulher Que trabalha aqui Nos atendendo Super É, gente A atendente Daqui Super Gostei Daqui Super Carinhosa Né? Olha só Fica bem no centro Da cidade Gente A loja Zenir Pois é, galera Essa foi nossa Comprinha da vez Né? Graças a Deus Já temos Agora só esperar Entre o vego E ajeitar minha coluna Coisa boa Porque a mulher falou Que era boa Pra coluna Eu fiquei animada demais É, gente Aí o que que acontece É A entrega não vai ser feita hoje Né? Porque tem o dia certo De entrega Porque em Croatá Né? Outra cidade Tem os dias certos Aí não vai ser hoje, galera Mas Assim que chegar A gente vai estar mostrando Pra vocês E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau